Olá, galera! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como tudo é esse do mês, aí eu trago pra vocês tudo que o Tygo usou durante o mês anterior. E dessa vez, ó, tô com equipamento novo, tô fazendo aí teste pra ver se vai ficar tranquilo ou não, como é que vai ficar aí, né? E a gente vai fazendo as alterações aí que tem que fazer. E quem já acompanha esse quadro, né, aqui no canal, vocês sabem que eu começo pelas fraldas. E vamos lá às fraldas que o Tygo usou durante o mês de outubro. Eu acredito que uma dessas aqui da Turma da Mônica a gente chegou a usar um pouquinho ali no final de setembro. Eu não vou me recordar muito bem. Eu vou tentar até passar, gente, a colocar quando é que a gente começou a usar, quantas fraldas, pra gente conseguir ter aqui um balanço legal, né, de quantas fraldas o Tygo usou durante aquele mês. Então, ó, foram dois pacotes da Turma da Mônica. Cada uma tem 42 fraldas e a gente chegou a usar umas 15, vou botar assim 15, mas pode ser dali umas 11, 12, de um outro pacote. Eu tô gravando, é, no dia 5, é o dia que vocês estão vendo esse vídeo, e a gente já usou bastante fralda. Assim, quando virou mês, o Tygo deu a festa aí com o fralda, começou a usar bastante fralda. Mas dessa aqui a gente usou aí por volta de umas 15. Em relação, assim, de fralda, o Tygo, ao meu ver, permaneceu ali na faixa, geralmente, que ele gasta mesmo de fralda. São uns três pacotes, mas um desse tamanho. Ah, eu esqueci até de comentar. Esse mês, né, mês de outubro, foi um mês que eu passei muito mal. Então, quem praticamente, assim, cuidou mais do Tygo foi o Thiago. E o Thiago não tem aquele cuidado, né, de, ah, passar o hidratante, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, vocês vão ver que a gente quase não usou muita coisa. Vocês viram aí? O pacote de fralda foi três pacotes da mesma fralda. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Agora, vamos pro lenço umidecido. Eu hoje, por algum motivo, eu peguei a embalagem que tinha acabado e joguei fora. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, é o Baby Lean. A gente finalizou essa embalagem. Devia ali ter um por volta de 50, 40, mas a gente finalizou. E abrimos também essa aqui, ó, que é a Upi Baby. Aí essa aqui, ela vem 100, deve ter que ir por volta uns 40. Esse mês o Tygo usou até que bastante lenço, né, ele fez bastante cocô. Xixi, então, foi bastante xixi. Então, a gente usou bastante lenço umedecido. Agora, vamos para as pomadas. A gente usou a Cia da Natureza, a Companhia da Natureza. Essa aqui foi que praticamente a gente usou durante o mês. Como eu falei, tá? Que ficou sob o cuidado do Tygo. O Tygo, às vezes, não passa pomada. Fica com preguiça de procurar, porque é impressionante que a gente sempre perde pomada. A pomada que a gente estava usando no mês anterior, eu não sei onde foi parar, não achei. Mas a gente não usou esse mês, a gente usou mais essa. E nos momentos que o Tygo não achava essa, ele chegou a usar a Anistatina. A gente pode ver, essa Anistatina aqui daqui a pouco vai fazer aniversário. O Tygo não tem ficado assado, não tem dado alergia. Então, tá durando bastante isso daqui. De banho do Tygo, a gente continua usando a Granado. Mas vocês podem ver, ó, que tá cheinho. Porque acabou e a gente abriu ali no finalzinho mesmo de setembro. Ele acabou e agora só tá usando o Tygo. Vocês podem ver, ó, que dura bastante. O problema é quando eu e o Tygo tá usando que a gente acaba com isso aqui muito rápido. Continuando aí na parte de banho, o shampoo e o condicionado do Tygo continua o mesmo. Eu queria ter comprado um outro, mas como eu falei, em outubro eu fiquei passando muito mal. Então, foi usando o Tinha lá. Vocês podem ver, já tá acabando. Acredito que o próximo mês vai ser a última vez que vocês vão ver. Eu mostrando o shampoo e o condicionado da creme. Aqui dura bastante porque a gente tenta lavar o cabelo do Tygo um dia sim, um dia não. A não ser quando esteja muito calor e o Tygo brincou muito. Aí a gente lava todo dia porque fica com cheiro de suor. Mas o Tygo aí não tem muito cabelo. Então, por isso que esses produtos aqui acabam durando bastante. Agora vamos falar, assim, do pós-banho. O hidratante continua o mesmo. Ele também já tá prestes a acabar. Era outro também que eu queria comprar. Eu queria comprar um mais grossinho pro Tygo. Mas vai ficar tudo pra esse mês agora pra eu comprar. E o creme, como eu falo pra vocês, gente. Isso aqui vocês vão ver por muito tempo. Porque o Tygo tem pouquinho cabelo, a gente quase não usa. E eu não vejo necessidade de eu comprar um outro pra ficar dois praticamente rolando dentro de casa, né? No mês de outubro, o Tygo não chegou a usar reperente também. Não usamos aquele que bota na tomada. Mas teve um diazinho que ele ficou com o nariz correndo. E a gente usou esse aqui, o Neosoro. Eu acho que em algum é usado e acabado. Eu cheguei a mostrar porque o outro tava vencendo. E esse aqui foi mais fácil de achar. A composição é a mesma. Mas vou ver aí se eu trago um vídeo falando sobre os dois. Gente, e foi isso que o Tygo usou durante o mês de outubro. Como eu falei pra vocês, não foi muita coisa, né? Eu não consegui cuidar do Tygo direito como eu costumo cuidar, ajudar o banho e tudo mais. Os banhos ficaram tudo na responsabilidade do Tygo. O máximo ali, quando eu tava me sentindo bem, eu botava roupa nele, né? Mas o mês de outubro ficou bastante sendo o pai ali, cuidando do Tygo. Acredito que agora, no mês de novembro, vai dar uma melhorada. E vocês vão ver bastante coisa por aqui. Então, antes, é isso. Se você não é inscrito, se inscreve aí porque ajuda bastante o canal. E também deixa o like, que também é outra coisa que ajuda bastante o canal. E até o próximo vídeo.